Eu me lembro como se fosse hoje das nossas frases Cuida de mim, que eu cuidarei de você Eu me lembro das coisas que você me falava Do jeito que você me olhava Dos elogios que você fazia E tudo isso fez com que eu entendesse Aceitasse e cada vez mais admirasse O que a gente estava construindo A gravou todo mundo Você é uma referência pra mim De amor, talento, família, cuidado, caráter E um mar de adjetivos que não cabem aqui E hoje eu tenho todas as respostas De muitas perguntas que fiz durante toda a minha vida Obrigada por estar ao meu lado E prometa que sempre estará Eu te amo pra sempre E se me diz que eu vou estar bem E por um segundo ele fica como eu acredito Porque eu esqueci de fazer o jeito que eu falo Eu vou tentar 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 Eu vou tentar